Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês como colocar os pontos na agulha com a agulha de crochê, tá? É um vídeo bem rápido, que eu tenho certeza que vai ser muito útil. Primeiro, a gente faz o de sempre, né? Aqui faz aquele lezinho, slip knot. Bom, aqui você vai colocar a sua agulha por cima do fio. Fio para trás, fio para trás, fio para trás. E você só tem que fazer isso, não tem que adivinhar quantos de fio você tem que deixar no começo do trabalho, nada disso. Olha só, esse aqui eu deixei um pouco maior, eu sei, tá? Mas, ó, fica bem bonitinho aqui a borda, né, do seu trabalho. Tenho certeza que vocês vão gostar, além de ser prático, né, gente? Olha, aqui mais uma vez, puxo meu fio, passo por dentro. Fio para trás, pego aqui o meu fio, passo por dentro. Fio para trás, pego meu fio, passo por dentro. Meu fio para trás, e pro último ponto, eu apenas coloco aqui, tá? E pronto! Você colocou os seus pontos na agulha. Prático, né, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Agora, é só você tricotar aí o seu trabalho, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei, se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo.